Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2018 para o primeiro semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão 43 da prova de conhecimentos gerais. A questão diz assim, um sistema massa-mola executa um movimento harmônico simples de amplitude A, para qual deslocamento A massa M, metade da energia é cinética e a metade é potencial elástica. Então, o que acontece? Quando a mola está em repouso, eu posso dizer que aqui eu teria menos A e ali o mais A, que é a máxima amplitude. Então, o que o programa falou? Ele falou o seguinte, que se aqui é o A, esse ponto aqui é a metade da amplitude. Na metade da amplitude, eu posso dizer que o corpo de massa M vai ter energia cinética e energia potencial elástica, porque ele vai estar no meio do caminho. Então, ele vai estar voltando com energia potencial elástica, porém, ele vai ter velocidade, ou seja, ele vai ter energia cinética, só que é a metade dos dois. Então, na metade da amplitude, eu posso dizer que eu vou ter metade da energia potencial vai ser igual à metade da energia cinética, ou seja, eu posso dizer que a energia cinética vai ser igual à energia potencial elástica, certo? Como o sistema é conservativo, a gente pode dizer que a energia mecânica no ponto A sobre 2, né? Quando ele estava em A, a sua velocidade foi zero, que ele parou de esticar, chegou ao ponto A, aí ele volta, né? Para o ponto de relaxamento da mola. Então, na energia da amplitude máxima, eu só tenho a energia potencial. Quando eu estou no A sobre 2, ou seja, metade do caminho, eu tenho a energia cinética mais a energia potencial elástica. Como a gente sabe que a energia cinética é igual à energia potencial, eu posso, então, dizer que a energia potencial elástica vai ser o quê? Energia potencial mais energia potencial, ou seja, energia potencial vai ser duas vezes a energia potencial em A sobre 2. Então, a gente pode escrever o quê? Energia potencial, a gente não sabe, né? A energia potencial elástica não é igual a Kx² sobre 2. Quando a gente tem a mola totalmente relaxada, totalmente esticada em A, a gente sabe que toda essa distância A aqui, a gente chama de X, e o X vai ser A, não é? Então, vai ficar assim, ó, Ka² sobre 2 vai ser igual a 2K, né? O A vai ser o X em B, né? Então, X de B ao quadrado sobre 2. A gente corta o 2 com o 2, o K com o K, e a gente chega à conclusão que A² sobre 2 é igual a X de B ao quadrado. Como o problema quer o deslocamento, né? Ou seja, ele quer o X de B na metade do caminho, eu posso dizer que X de B vai ser raiz quadrada de A² sobre 2, que vai ser A sobre raiz de 2. racionalizando isso aí, eu sei que X de B vai ser A raiz de 2 sobre 2. A raiz de 2 sobre 2 vai ser a letra B, né? A raiz de 2 sobre 2. Ficou um pouco estranho essa alternativa B aqui, porque, na verdade, esse traço tinha que estar aqui, né? Porque aqui está dando a impressão que é raiz de 2 vezes A, vamos botar assim. Por isso que a resposta é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.